Como temos então vindo a referir ao longo desta semana que o Festival de Música de Nascido Cavaleiros inicia amanhã dia 14 e decorre até ao dia 21. Como também já referi há bem pouco tempo, temos nos estúdios da Onda Livre o professor doutor João Vaz, a quem eu passo a cumprimentar. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui presente e também dar o seu testemunho sobre um pouquinho deste festival que vai estar a participar amanhã dia 14, não é? Exatamente. Eu, António, agradeço o convite para estar aqui e também agradeço o convite que foi feito para participar no Festival de Música de Cavaleiros e congratulo-me pelo facto de terem integrado nesta programação variada do festival este concerto de amanhã, que é um concerto com música particularmente erudita, digamos assim, totalmente preenchido com obras de barro e que, onde eu terei o prazer de participar juntamente com o coro do festival. Exatamente. Para quem não o conhece, o professor João Vaz é então organista e dá aulas na Escola Superior de Música de Lisboa, para além de outras atividades mais. O professor preenche o seu tempo para além de dar aulas onde mais? Bem, eu sou fundamentalmente organista e é por esse motivo que sou professor na Escola Superior de Música de Lisboa e sou titular do órgão histórico da Igreja São Vicente de Lisboa, que é um instrumento importante no panorama organístico nacional, um órgão que fará no próximo ano 250 anos e um dos maiores órgãos históricos do país e tenho dedicado também a minha vida um pouco à promoção da cultura organística através da direção de ciclos ou festivais de música de órgão, como é o caso do ciclo da própria Igreja de São Vicente de Fora ou o ciclo de concertos a seis órgãos na base da Escola Nacional de Máfra e mais recentemente o Festival de Órgão da Madeira. Digamos então que é um age no órgão, a tocar órgão, não é? Bem, tenho sido pelo menos uma pessoa dedicada a isso. Fico contente por um lado porque, isto não tem provavelmente a ver comigo, mas desde que eu comecei a tocar, o facto é que nestas últimas décadas o panorama da cultura organística em Portugal mudou completamente. Existem muito mais instrumentos a funcionar, muito mais organistas. muito mais professores e alunos de órgão e, sobretudo, muito mais público do que havia há 20 ou 30 anos atrás. E fico muito contente, isto aí já tem a ver comigo, pelo facto de que muitos dos organistas que atualmente atuam por todo o país terem sido, em tempos, meus alunos. Professor, é a primeira vez que vêm a Macete Cavaleiros? É a primeira vez. E o que é que está a achar? Bem, eu acabei de chegar, a maneira que não posso ainda experimentar uma opinião muito concreta, mas o que posso dizer ainda em relação à questão do órgão é que este concerto, pelo que me foi dito, era um pouco uma espécie de tentativa de sensibilizar toda a evolução para a ausência de um órgão de tubos nesta cidade. Portanto, era necessário que aqui, neste local, onde há nenhum órgão, as pessoas ouvissem o órgão. Por isso é que é um órgão muito pequeno, um órgão positivo, que veio de Lisboa para este concerto. O que se vai ouvir é um órgão, embora seja um órgão de tubos, é um instrumento de reduzir as dimensões, mas que tem o som, digamos, em miniatura, de um órgão de tubos e que poderá servir como trampolim, quem sabe, para daqui a alguns anos, um órgão a sério, digamos assim, a existir em Macete Cavaleiros. Como é que nasceu esse seu gosto por música? Bem, eu tive a sorte de ter vivido sempre em frente a uma igreja onde havia um órgão de tubos, que ouvia desde muito pequeno o órgão tocar e aquele som sempre me fascinou até que inevitavelmente um dia decidi estudar e começar a tocar e procurar alguém que ensinasse e a partir daí comecei a seguir uns estudos avulares em Portugal e depois mais fora, mais estava em estrangeiro e por esse motivo acabei por dedicar-me completamente a esta atividade. É diferente tocar um órgão de tubos ou de um órgão normal? Peço desculpas a minha ignorância, mas requer uma experiência ou uma sabedoria diferente ou é igual? Bem, eu diria, antes de mais nada, que para mim o órgão de tubos é que é o órgão normal. Eu digo normal, bem, o mais habitual a gente ver é um órgão sem ser de tubos, não é? Mas na realidade o órgão de tubos é um instrumento de tal maneira variada que realmente requer uma atenção especial. Não é um instrumento standardizado como o piano ou o violino ou a guitarra. Os órgãos são todos diferentes uns dos outros e a capacidade do órgão de se adaptar aos diversos instrumentos que podem aparecer à frente e exige uma grande experiência que só se adquire ao longo de muito tempo. Há quantos anos é que é organista? Bem, eu já perdi a conta, mas há algumas décadas, seguramente. Gosta? É realmente... Nota que sente que nasceu para isto, para fazer as pessoas felizes ao ouvê-lo tocar? O que é que acha? Bem, se eu nasci para isto ou não, eu não sei. Fiquei a gostar. Eu, obviamente, sinto-me muito feliz a fazer isto e, sobretudo, tenho experimentado ao longo da vida realmente a satisfação das pessoas que ouvem. E isso, a longo prazo, é algo que é muito gratificante. Sentir que, no fim de um concerto, que as pessoas que estiveram ali a ouvir durante meia hora, uma hora, que realmente ficaram sensibilizadas pelo que ouviram. E isto é uma daquelas sensações gratificantes que só quem circula no mundo do espetáculo consegue ter. É a maior recompensa do artista, não é? Não é propriamente o monetário, mas realmente a consideração e a admiração de quem nos ouve, de quem nos acompanha, é sempre uma mais-valia. Como é óbvio, o dinheiro faz falta, mas o reconhecimento também. Não me desprezando do dinheiro que, obviamente, faz falta, mas que, infelizmente, também há que dizer que nestas atividades, por onde circulamos, nem sempre é muito abundante. Mas, realmente, a sensação de reconhecimento por parte de quem ouve é, acho que, aquilo que nos faz continuar. Sem dúvida. Professor, vai estar, então, amanhã, às 17 horas, no concerto de corais que se vai realizar na Igreja de São Pedro. Só participa amanhã e depois vai embora? Ou ainda tem mais alguma atuação no decorrer deste festival? Não, é só amanhã, é esse concerto das 5 horas. Muito bem. O que é que as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, o que é que podem esperar deste festival, deste concerto? Bem, neste concerto eu posso dizer o seguinte. Este concerto é inteiramente preenchido por obras de Johann Sebastian Bach, um compositor que é central na história da música europeia e que foi, para além de escrever, para toda a espécie de formações vocais e instrumentais, foi organista ele próprio. Na época em que Bach viveu, estamos a falar no princípio do século XVIII, vivia-se na Alemanha a época áurea, digamos assim, da reforma, portanto, da afirmação da religião luterana e nessa época foi criada na Alemanha um tipo de música específico para cantar na Igreja chamada os corais. Os corais eram melodias muito simples que toda a gente podia cantar. Eram em alemão, portanto, uma língua que as pessoas conseguiam perceber e cantavam. Eram melodias muito simples que as pessoas cantavam. Mas era normal que o organista, antes de as pessoas começarem a cantar, fazer uma pequena introdução, chamada prelúdio, fazer uma pequena introdução no órgão e a seguir toda a Assembleia cantava a melodia que tinha acabado de ser introduzida pelo órgão. Exatamente aquilo que vamos ouvir ao mesmo. O órgão tocará uma pequena peça e a seguir o coro cantará um coral e assim faremos ao longo de cerca de 10 corais, 10 produtos de corais, seguidos de 10 corais, que percorrerão todas as diferentes épocas do ano liseurúrgico luterano. Passando o Advento, Natal, Quareja, Páscoa, etc. Então não vão cantar e tocar em simultâneo? Sim, sim. Ah, ok. Os corais cantados eram acompanhados e vão ter também acompanhados pelo órgão. E antes, no início do programa, haverá uma grande peça vocal, um moteto também do mesmo bar, uma obra para o coro, quatro vozes e órgão, que, digamos, vai estabelecer o clima de todo o concerto. Essa sim é uma obra não pensada para a Assembleia Cantar, mas sim uma obra para um coro especializado, que é o que vai acontecer aqui e que vai ser, digamos, um dos pontos mais altos do programa. E se quer então dizer que o professor tem ensaiado com este coro, que vai estar também a cantar? Sim, sim. Já preparado, obviamente. Já vêm todos atinadinhos e certinhos. Costuma atuar com este coro? Não, não, este coro foi criado especificamente para este festival e como todos os elementos do coro são alunos da Escola Superior de Música de Lisboa, nós trabalhámos em Lisboa antes de ir para cá e hoje mesmo ensaiaremos à noite, depois deles chegarem e amanhã novamente ainda. Professor, quer deixar uma mensagem a quem nos está a ouvir? Bem, não querendo puxar demasiado abraço a minha sardinha, apelo realmente a quem quiser ouvir o concerto amanhã, não só pelo órgão pequenino que vão ouvir e ver, vão ver um órgão de tubos mesmo ali na igreja e ouvir esta música de barro, que é um monumento da história da música e espero que nasça em muita gente o gosto para que a igreja seja mais viva, não é? E que venha a ter um órgão de tubos. O seu objetivo era mesmo esse, não é? Gostava que realmente aqui em Macedo Cavaleiros houvesse um órgão de tubos, mas depois falta quem o saiba tocar. Olá! Bem, nunca se pode dizer o que é que vem primeiro ser galinho ou o ovo, mas é difícil querer formar organistas se não houver órgãos onde tocar. Isso também é verdade. Eu penso que aqui não seria impossível, de modo nenhum, que haja pessoas que queiram tocar, uma vez que haja um instrumento. Muito bem, professor, agradeço-lhe imenso mais uma vez por ter aceito o convite para estar aqui a falar um bocadinho sobre este espetáculo. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, agradeço mais uma vez o facto de ter sido convidado para este festival e para estar aqui agora. Da nossa parte então, muito obrigada. Desejamos que o concerto amanhã seja um espetáculo que vai ser com certeza, que corra tudo pelo melhor e já agora uma ótima viagem depois de regresso a Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigada, boa tarde. A tua rádio, a tua música.